Olá, o vídeo de hoje já começou a me surpreender, foi uma parada assim, quando eu comentei no grupo de apoiadores do canal que eu tinha comprado o Mario RPG e o Paper Mario Thousand Year Door pra ver qual época são jogos famosos de Mario que eu nunca joguei e aí a gente começou a conversar a respeito de coleção de jogos e tal, e um camarada do grupo ele falou uau, você podia fazer um vídeo sobre os jogos do Mario, a história do Mario assim e tal eu falei, porra, man, podia mesmo, né? e eu falei isso pensando, quantos jogos do Mario tem? Tipo, 10? Sei lá, ó Nintendinho, Super Nintendo 64 GameCube, Wii, Wii U, Switch ah, Game Boy, vai, deve ter uns 8 quem olhar aí a duração desse vídeo, tem um pouquinho mais do que 8 e eu já vou começar o vídeo falando, deixando bem claro sim, eu copiei a thumb desse canal aqui, que postou um vídeo chamado ele teve essa ideia de postar thumb falando quantos jogos de Mario tem aí entre parênteses, tem muito mais do que você imagina e a real é essa, tem muito mais do que você imagina nesse vídeo, então, eu vou falar brevemente dos jogos do Mario com uma definição importante eu vou falar jogos do Mario e não jogos em que o Mario aparece se eu fosse falar de todos os jogos em que o Mario aparece sem sacanagem, aquele vídeo de análise histórica de saga de uso com 6 horas de duração ia aparecer curto eu vou explicando na medida que eu passei e aí, tipo, eu também não quero super ficar falando sobre os jogos de esporte do Mario eu vou falar por cima mas eu acho que eu vou adendando a essas regras vou adicionando, refinando as regras a medida que a gente avançar eu já fiz a minha listinha aqui de todos os jogos do Mario que eu tenho algo a falar sobre e honestamente, eu acho bom já rodar a vinheta porque eu precinto que esse vídeo vai ficar longo afinal de contas bom não é afinal de contas, mas de agora em diante vai poder sempre que aparecer um maluco dizendo ah, mano Nintendo só tem jogo do Mario é tudo igual você pode mandar esse vídeo pra ele porque honestamente, eu acho que dizer que jogo do Mario é tudo igual é ainda pior que dizer que jogo de PS5 é tudo igual a amplitude de variação entre os jogos é gigantesca e pra deixar bem claro antes que apareça alguém sempre que eu faço vídeo falando de videogame aparece uns malucos bostejando eu não sou particularmente fã da Nintendo eu sempre me considerei ceguista gosto muito mais do Mega Drive que do Super Nintendo e eu acho que isso define a personalidade da pessoa mas eu reconheço um trabalho bem feito eu gostaria de lembrar todo mundo que vai comentar que assim que o Switch foi lançado eu fiz um vídeo falando sobre como ele ia flopar como ele ia ser uma bosta e seria melhor pra Nintendo fazer igual a Sega cortar sua divisão de hardware e focar só em fazer jogo hoje com quase 50 jogos de Switch na coleção eu claramente fui convencido mas quem acompanha o canal ou já conversou comigo por 5 minutos sabe que me convencer dá uma quantidade razoável de trabalho pois é a Nintendo conseguiu os caras fazem bons jogos fazer o que? quando eu digo que eu não sou nintendista é que eu não sou particularmente fã da Nintendo eu entendo um monte de coisas que a empresa faz eu não entendo algumas das coisas que ela faz é verdade eu não acho que seja uma empresa perfeita eu também não acho que seja eu acho muito engraçado a galera que fica Nintendo é a pior empresa de games que existe Nintendo anticonsumidor a Ubisoft tá aí deletando jogos pelos quais você pagou dinheiro ruim é a Nintendo a Blizzard tá aí fazendo o seu CD original que você comprou na década de 90 parar de funcionar não, mas ruim é a Nintendo a EA tá aí brigando brigando com unhas e dentes pra tornar a venda de videogames ilegal pra quem for menor de 18 anos na Europa e com os acontecimentos do mundo não, mas ruim é a Nintendo beleza gente eu também queria que a Nintendo fizesse jogo em português traduzisse jogos em português e eu também queria que os jogos fossem mais baratos mas aguenta aí daí pra pior empresa de games falta um bocado vamos rodar a vinheta esse vídeo já vai ficar longo o suficiente e eu devo dizer que eu percebo a ironia eu não sei que tamanho vai ficar esse vídeo mas eu percebo a ironia de eu passar essa quantidade de tempo falando sobre jogos do Mario e querer argumentar que eu não me considero particularmente nintendista então roda a vinheta e vamos nessa quando o Mario surge ele nem se chama Mario em 1981 na real 1980 a Nintendo tava com um problema eles lançaram um jogo acho que chamava Radarscope lançaram um jogo de fliperama que flopou e ele usava um gabinete vertical os caras acharam que o jogo ia ser um sucesso o jogo foi um fracasso e a Nintendo tava com um monte de máquina eles compraram um monte de monitor vertical e sistema pra montar o monitor na vertical e aí falaram mano o que a gente vai fazer com esse não é a primeira nem a única vez que isso aconteceu tá é só uma das vezes que aconteceu deles gastarem dinheiro com hardware o jogo de fliperama não vende e eles ficaram aquele monte de hardware de fliperama empacado no galpão o que a gente faz o que a gente faz como vai fazer e aí o dá pra fazer um vídeo inteiro só sobre Donkey Kong porque o videogame originalmente seria um jogo do Popeye e aí você controlava o Popeye o Donkey Kong seria o Brutus e a princesa seria a Olivia só que aí não conseguiram não fechou o negócio não rolou mas o jogo era divertido e aí o jogo foi lançado com ah não não é o Popeye não é um marinheiro é um marceneiro isso marceneiro completamente diferente e não é o Brutus não Brutus é marca registrada universal não é é o é é um gorila isso gorila Olive Palito não não é a princesa princesa não desculpa é a Paulinha isso Pauline no original né então terceiro jogo você tinha um marceneiro que era chamado de Jumpman que ele ia salvar a Pauline que foi sequestrada pelo gorilão e o tal do Donkey Kong é engraçado porque eles fizeram o lance do macaco pra não não infringir propriedade intelectual da Universal Studios e foram processados pelo Universal Studios que alegava que o nome Donkey Kong infringia na marca King Kong enquanto o japonês que deu o nome pra coisa literalmente a gente só achava que Kong era macaco em inglês Mickey Mouse Mouse é rato Donald Duck Duck é pato King Kong Kong é macaco mas o Donkey Kong foi o primeiro passo do Mario quem sabe eu faça um vídeo eu total podia fazer um vídeo sobre Donkey Kong no futuro se isso interessa você comentários por gentileza e o tal do Jumpman não tinha um supernome ele meio que foi encaixado ali e foi enquanto isso Mario Segale era o senhorio da Nintendo of America ele era o dono do escritório onde a Nintendo funcionava e o cara era meio zureta das ideias tem uma história aí que pelo menos uma vez ele invadiu uma reunião da diretoria porque cadê meu aluguel paga o aluguel paga agora o aluguel eu quero agora o aluguel e aí o Jumpman que era baixinho, gordinho, bigodudo o Mario Segale também era baixinho, gordinho, bigodudo sabe e aí a galera da Nintendo começou a de sacanagem chamar o Jumpman de Mario e meio que pegou meio que colou assim Jumpman é um nome bem ruim pro personagem eles não tinham pensado um nome só fez um bonequinho ali que por acaso era baixinho, gordinho apareceu um cara baixinho, gordinho chamando o Mario enchendo o saco começaram a chamar o boneco de Mario e o nome colou em 83 e assim Donkey Kong foi um sucesso estrondoso de vendas vendeu fliperona pra caramba desolvou aquele monte de hardware empacado na Nintendo em 83 a Nintendo lança o Mario Brothers o primeiro jogo do Mario entenda teve outro tiveram outros jogos do Mario do Mario outros jogos com o Mario entre 81 e 83 ele meio que era gostosinho de desenhar foram com a cara o Shigeru Miyamoto pegou gosto pelo menino então ele meio que botava o Mario em outros jogos da Nintendo botava em Wrecking Crew botava isso é uma coisa inclusive que é um motivo para quando eu vou falar de jogo do Mario o Breakout do Game Boy tem o Mario como tem o Mario porque no começo do jogo quando vai mover a pecinha aparece o Mario e entra o tênis do Game Boy tênis do Nintendinho tem o Mario como é o Mario ah é o Mario Tênis não é o Mario Tênis só que como o jogo é da Nintendo antes da partida começar o Mario chega e sobe na cadeira de juiz e ele é o juiz da partida tem um monte de jogo em que o Mario aparece ali no cantinho vem ali como uma apareceu especial eu não vou falar de nenhum desses jogos ok o primeiro jogo do Mario foi Mario Brothers de 83 é aquele jogo em que também foi a primeira aparição do Luigi é aquele jogo em que você está em um esgoto e aí nos canos de cima saem as tartarugas e você tem que matar todas elas e tentar matar o seu coleguinha também só que você não pode pular em cima das tartarugas você tem que pular embaixo delas aí quando você pula embaixo dela ela vira de ponta cabeça e você consegue pular nela e ele era um jogo semi-competitivo você podia se juntar com o seu amigo e tentar ir o mais longe que conseguisse do jogo também dava pra jogar sozinho assim mas também dava pra jogar versus ver quem vive por último o Mario Brothers foi um sucesso foi um bom jogo foi relançado 400 mil vezes mano tem versão o Mario Brothers original ele foi lançado no fliperama tem pessoas que ele foi lançado pra Atari inclusive Donkey Kong eu sei que foi lançado sim Mario Brothers foi lançado no Atari 2600 foi lançado em computadores Comodoro 64 e X-Spectrum Mario Brothers foi um sucesso de estourar a boca do balão quando a Nintendo vai fazer os remakes de Mario no Game Boy Advance em 2001 2002 eles colocaram Mario Brothers como um jogo extra é um jogo gostosinho eu nem acho que é um sucesso se você for jogar hoje eu acho ele meio cansado ele é um típico jogo de fliperama dos anos 80 ele tem uma tela só você interage com essa tela e o real objetivo do jogo é conseguir a maior pontuação pra escrever o seu nome no fim dela na época era muito sucesso hoje em dia ainda é algum sucesso eu particularmente não sou muito fã disso aí segue mais um bilhão de jogo com o Mario inclusive tinha um monte de jogo do Game & Watch com o Mario pra quem não conhece a série Game & Watch foi eu não acho que eu tô errado em dizer que Game & Watch foi o precursor do Game Boy o Gunpei Yokoi ele cria a ideia básica do design do Game Boy através do Game & Watch qual era? ele vê alguém usando uma calculadora de bolso e pensa puxa vida mano essa tecnologia não é nova inclusive ela já é para ser barata ela é barata e confiável imagina se alguém fizesse um jogo que usa essa tecnologia seria um jogo barato confiável e duradouro e aí ele começa a fazer jogos usando a mesma tecnologia que uma calculadora de bolso a tela de LCD com posições pré-determinadas e botões de borracha esse foi o Game & Watch também tinha um relógio no meio geralmente tinha um relógio na telinha são minigames são minigames e alguns até tinham até eram do Mario mas a maioria era só o Mario aparecendo francamente eu não sou muito fã de Game & Watch eu acho que eu tinha os Game & Watch Gallery do Game Boy Color e vendi tudo porque mesma coisa na década de 80 que isso era o ápice do videogame os jogos eram legais em 2020 tem gente que gosta eu não sou uma das pessoas então eu não vou falar dos jogos do Game & Watch sejam eles sejam eles do Mario ou com o Mario mas entre 83 e 85 saíram vários dele beleza antes que alguém venha brigar comigo acabei de lembrar disso eu estou falando datas de lançamento a menos que eu especifique eu estou falando de datas de lançamento na América do Norte beleza tem diferença tem diferença em alguns jogos até anos de diferença se eu não falar nada presumo que estou falando da data de lançamento da América do Norte porque o tanto de gente se eu falo que Mario 3 foi lançado em 1990 vai sair do ralo da pia uma galera falando mas no Japão não foi eu não estou falando do Japão tá bom estou falando das datas da América do Norte em 85 Super Mario Brothers é lançado nos Estados Unidos junto com o Nintendinho o Nintendo Entertainment System e a galera não se liga a revolução tecnológica que foi Super Mario Brothers Super Mario Brothers não foi o primeiro jogo a ter movimento horizontal suave mas foi tipo segundo ou terceiro quando ele fez isso ainda era novidade então quando ele fez isso meio que solidificou foi o jogo famoso que tornou essa tecnologia que tornou essa ideia de design popular assim como Dark Souls não é o primeiro jogo que você avança o jogo morrendo e recuperando sua alma e morrendo e ganhando ponto e tal o jogo mais antigo que eu conheço que fez isso foi Baroque lá do Sega Saturno mas a galera chama esse gênero de Souls-like não de Baroque-like então Mario não foi o primeiro jogo que teve movimento horizontal suave foi um fliperama que você controlava nem lembro o nome agora você controlava um fusquinha que ia pulando de um prédio pra outro você não fazia nada você só tinha que atravessar o estágio do lado esquerdo até o lado direito e ia pulando de um prédio pra outro mas a maioria dos jogos assim 99% dos jogos com uma talvez duas exceções todos os jogos de videogame que existiam em 85 ou eram jogos que só tinham uma tela a tela fica parada o que você está vendo é tudo o que existe no jogo ou eram jogos que quando você chegava no canto da tela a tela piscava e aparecia uma tela nova a grande inovação tecnológica do Super Mario Brothers foi o fato de que quando você anda pra direita a tela te acompanha aproximadamente na mesma velocidade que você e isso foi um negócio chocante se você pegar qualquer jogo de plataforma antes de 85 você vai ver do que eu estou falando a maioria dos jogos a tela ficava parada aí você vinha do lado esquerdo aí você ia andando a tela ficava parada você ia andando andando aí quando você tipo Pitfall do Atari 2600 quando você chegava no lado direito da tela ela piscava e você estava era a tela nova e você estava de novo do lado esquerdo dela Pitfall do Atari 2600 é o exemplo mais fácil e popular que eu presumo que todo mundo conheça mas de novo não foi Mario o jogo que criou isso mas foi o jogo que popularizou isso e vem criou a Mario Mania foi um negócio estrondoso foi o pipoco nossa como vendeu e no ano seguinte 86 sai o Super Mario Brothers 2 no Japão no Japão todos os jogos saíram um pouquinho antes no Japão na real todos não acho que até até 2000 até a década 2010 os jogos costumavam sair um pouquinho antes no Japão podia ser meses às vezes dias mas saiam um pouquinho antes no Japão e Mario não foi diferente ele saiu alguns meses antes no Japão dos Estados Unidos então quando um ano depois de 86 os japoneses já estão acostumados já estão tarimbados com Mario já estão vencendo de olhos fechados a Nintendo lança um Mario 2 que é o mesmo jogo só que mais difícil a Nintendo America fala mano americano não vai conseguir jogar isso esse jogo é muito difícil o jogo acabou de sair aqui tipo Mario saiu no fim de 85 Mario 2 saiu no começo de 86 espero que seja no começo meu Deus espero que não seja errado isso Mario 1 saiu no fim de 85 Mario 2 saiu em 86 os americanos falam mano não tem como sem condições da galera que joga isso a gente precisa de outro jogo e aí busca monta faz o que vá em 88 nos Estados Unidos é lançado então o Super Mario Brothers 2 a versão americana que na verdade é um remake do jogo Doki Doki Panic Yume Kujo Doki Doki Panic Doki Doki Panic é um jogo de plataforma também feito pelo Shigeru Miyamoto para um evento de uma emissora japonesa era um jogo um jogo licenciado de um programa de televisão japonês e os caras só pegaram o jogo pintaram o Mario em cima e beleza no Doki Doki Panic são 4 personagens o papai e a mamãe o filhinho a filhinha então eles pegam para o Mario 2 faz tá é o Mario a princesa o Luigi e o Toad o personagem é o mesmo o vilão é o mesmo em vez de ser o Bowser é um sapo gigante chamado Hort as mecânicas são as mesmas tem o negócio de você arrancar o rabanete do chão para jogar nos inimigos de usar poção macho para abrir porta é um bom jogo mas não foi não foi isso que os japoneses chamavam de Mario 2 e a história é engraçada porque enquanto o Mario 2 saiu no Japão em 86 o Mario 2 saiu nos Estados Unidos em 88 e não era o mesmo Mario 2 o Mario 2 japonês só vai sair nos Estados Unidos em 93 como sendo chamado de Super Mario The Lost Levels não não é como se fosse uma DLC não é um jogo diferente são só uns estágios adicionais para você que já manja muito de Super Mario Brothers nessa época eu não estava acompanhando comunidade gamer então eu não sei como foi a resposta da galera eu sei que em 93 quando chegou o Mario All Stars a galera dizia nossa Mario Lost Levels é de virar o peão do avesso mas o Mario 2 é legal uma coisa interessante também em 88 o junto com o Mario 2 Mario 3 também foi lançado no Japão em 88 e aí tem essa eu acho que esse é o maior salto entre a versão americana e a versão japonesa do jogo enquanto o Mario 2 acho que é daí que é aquela história de ah não meu tio trabalha na Nintendo e ele já tem o Switch 2 já tem o Switch 3 eu não acho que as crianças de hoje em dia falem isso mas era uma piada recorrente quando eu era criança de falar não eu tenho um tio que trabalha na Nintendo e ele falou que já existe o Ultra Nintendo o Nintendinho o Super Nintendo já vai sair o Ultra Nintendo que lá no Japão já tem eu acho que a origem é exatamente essa porque no mesmo ano que saiu Mario 2 nos Estados Unidos saiu Mario 3 no Japão e no mesmo ano que saiu Mario 3 no Japão saiu também o Mega Drive no Japão que aí é o ponto que eu levanto que o Mega Drive ele não foi feito pra concorrer com o Super Nintendo foi feito pra concorrer com o Nintendinho e aí você olhava pra tudo bem o Sonic que demorou ainda uns anos pra sair mas mesmo os primeiros jogos do Mega Drive mesmo os Shinobi e SWAT Castle of Illusion eram muito mais bonitos e chamativos do que Mario 2 Mario 3 eu concordo que Mario 3 é melhor do que qualquer jogo de Mega Drive lançado em 1988 mas os de Mega Drive eram mais bonitos então como eu dizia o Mario 3 ele foi lançado no Japão em 88 e foi lançado nos Estados Unidos só em 1990 com um asterisco gigantesco tecnicamente ele foi lançado nos Estados Unidos em 89 mas em 89 ele foi lançado nos fliperamas existia fliperama da Nintendo tipo o Neo Geo MVS que o dono do fliperama conseguia trocar cartucho então ele foi lançado nos fliperamas em 89 e eu imagino imagino isso não tem fonte nenhuma de lugar nenhum tirei do ar fonte e voz da minha cabeça mas eu imagino que o atraso pra lançar Mario 3 nos Estados Unidos tenha sido primeiro pra vender fliperama e segundo pra conseguir encaixar o lançamento de Mario 3 junto com o filme The Wizard que é o filme é basicamente a propaganda de Mario 3 todo o plot do filme revolve ao redor de um campeonato de Mario 3 como funciona o campeonato de Mario 3 então o jogo de fliperama inclusive a Warp Zone a famosa Warp Zone de Mario 3 foi revelada ao público em The Wizard legal então o Mario 1 inovou andando pra direita é engraçado o Mario 1 é literalmente tão velho quanto anda pra frente o Mario 2 no Japão era uma versão muito mais difícil e nos Estados Unidos era um remake de um jogo licenciado e o Mario 3 qual foi a inovação dele? tudo Mario 3 foi uma revolução Mario 3 era o game to beat pra quem é um programa velho Mario 3 era o Crysis de de 88 Mario 3 era o Elden Ring de 88 Mario 3 era o Game of the Year o jogo que todo mundo ficava da hora esse jogo não é assim o Mario 3 mas é legal é legal o Mario 3 ele conseguia misturar ele era um jogo de plataforma tal qual o primeiro Mario mas o lance dele ter um mapa mundi e múltiplos caminhos e múltiplos modos de jogo e vários itens e você podia acumular os itens ele era quase um jogo de aventura e olha esse foi um teste sondoso ele levou a capacidade do Nintendo ao máximo ele era muito mais bonito com música muito melhor que o jogo médio de Nintendinho ele foi assim eu ouso dizer que do ponto de vista técnico o Mario 3 possa ser considerado o jogo o jogo mais avançado do Nintendinho o melhor jogo do Nintendinho do ponto de vista técnico do ponto de vista de jogabilidade certamente é o meu jogo favorito de Nintendinho eu acho que putz é um pusta jogo o único defeito que Mario 3 tem e eu não falei tinha falei tem porque até hoje é que não dá pra salvar em todos os remakes de Mario 3 e tiveram vários remakes de Mario 3 eles adicionaram a função de save porque você tem que ser maluco pra jogar um jogo daquele tamanho não basta ser bom bonito e com música boa ele também era longo pra caramba então pra quem não lembra a versão de Nintendinho não salva ela espera que você coloque a sua bunda na cadeira e zere o jogo de uma sentada só Mario 1 se você é bom você consegue zerar o jogo em menos de meia hora se você é muito bom você consegue zerar o jogo em perto de 5 minutos eu sei mas um jogador mediano que se eu for sentar e jogar zera o jogo em meia hora Mario 3 porra maluco se você conseguir zerar ele em uma hora eu acho acho que o speedrun é 14 minutos Mario 3 mas se você conseguir zerar ele em uma tarde você já tá bala pra caramba no jogo ele era um monstro ele era muito maior que todos os jogos que existiam no Nintendinho ele era muito mais bonito com música muito melhor ele de fato competia com o Mega Drive quando eu falo que o Mega Drive veio pra competir com o Nintendinho e ele tinha processador mais potente tinha mais cores tinha mais tudo ele tava batendo de frente com o Mario 3 e não é que o Mega Drive esmigalhou o Mario 3 se você compara Mario 3 com alguns jogos do futuro do Mega Drive você vai comparar Mario 3 com Sonic 3 você vai comparar Mario 3 com Comic Zone vai comparar Mario 3 com Aladdin ah não beleza o Mega Drive é claramente muito superior mas se você compara Mario 3 com os jogos que estavam disponíveis pro Mega Drive em 1988 a briga era boa a briga era boa isso é o quão pica o Mario 3 era e traduzindo pra nossa vida cotidiana é como se fosse um jogo de Play 3 tão bonito quanto eu tô falando de Play 4 não quero comprar Play 4 com Play 5 porque o Play 5 sem querer fazer Flame mas a maioria dos jogos do Play 5 também estão disponíveis no Play 4 então é como se fosse um jogo de Play 3 que ele é tão bonito e ainda mais longo e mais desafiador que os jogos do Play 5 Mario 3 foi uma absoluta revolução então eu não me surpreendo por isso que daí a minha teoria de que o jogo foi atrasado nos Estados Unidos de propósito eu consigo entender eu consigo ver a Nintendo of America se aproveitando do quão famosamente incrível esse jogo é pra criar hype pra vender mais o famoso Mario 3 que só tem no Japão o famoso Mario 3 agora tá disponível nos fliperamas nossa ninguém consegue zerar o Mario 3 fliperama hein então agora fica esperto porque Mario 3 vai sair uma versão doméstica ano que vem e aí quando sai a versão doméstica ano que vem a galera compra de baciada foi porra eu comparei com o Under Ring foi o Pokémon de 88 galera se 90 no caso de 1990 galera se matando pra comprar se você tinha o Nintendinho e você não tinha Mario 3 pra que que você tem o Nintendinho em 89 é lançado o Game Boy primeiro Game Boy tijolão e a Nintendo quer que tenha um Mario pro Game Boy só que o Shigeru Miyamoto tá ocupado com outras paradas e o Game Boy é um projeto do Gunpei Yokoi não do Shigeru Miyamoto então o Gunpei Yokoi chama o Satoru Okada que produziu o Kid Icarus e fala pra ele escuta eu quero que você faça um Mario como é que é rapaz Mario é é o jogo do Shigeru não 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 esquece o Shigeru eu quero que você faça um Mario pro Game Boy o Minamoto primeiro o Minamoto é parça meu eu me acerto com ele depois segundo o Minamoto é funcionário igual eu e você Mario é da Nintendo não é do Minamoto eu quero que você faça um jogo do Mario pro Game Boy e o Satoru o Kada e faz ele faz um jogo que é tipo um Mario na pressa que ele fez pra lançar o jogo no lançamento do Game Boy foi bom o suficiente é tipo uma versão do Mario Lite e tanto as reviews da época quanto as reviews de hoje vão entender o Super Mario Land como o Mario Lite ele é uma versão mais curta e mais simples de jogos do Mario que usando música clássica ao invés de compor músicas porque é mais fácil não tem que tem um compositor você pega uma música que já existe e coloca nele a música da estrela quando você pega a estrelinha e fica invulnerável no Super Mario Land é o Can Can em vez da clássica música de estrela do Mario tem algumas mudancinhas que são esquisitas tipo a flor de fogo ela não vai quicando o Game Boy não conseguia fazer ela ir quicando ela é uma super bola não é uma bola de fogo é uma super bola que o Mario joga no chão e ela quica pra cima e aí se ela bater no teto ela quica e ele volta abaixo mas ela rebate nas coisas e tem um monte de referência ao mundo real tem uns moai tem um estágio de zumbis chineses saltitando numa floresta de bambu o vilão do jogo é um alienígena em vez de ser o Bowser então assim se você ficou com a impressão de que o Satoru Okada queria fazer um jogo da cabeça dele e botou uma skin do Mario por cima porque o chefe mandou que tinha que ser um jogo do Mario é porque foi exatamente isso que aconteceu o Satoru Okada ele era um designer competente ele fez Kid Icarus inclusive Kid Icarus é um outro exemplo de jogo de plataforma que você chega no canto da tela e a tela inteira muda ele era um designer competente ele fez o jogo do Kid Icarus ele era um bom designer e ele estava animado para fazer um jogo de plataforma para o Game Boy e a ordem veio de cima tem que ser um jogo do Mario se você não fizer um jogo do Mario eu tiro você daí e coloco alguém que sabe fazer um jogo do Mario ele falou tá bom chefe você quer um jogo do Mario vai ser um jogo do Mario e é um bom jogo é engraçado porque ele é mais difícil do que eu lembrava quando eu era criança ele é curto ele é curto você zera o Mario Land se você conseguir jogar sem morrer você zera o Mario Land em duas horas nem speedrun nem nada o primeiro Mario você precisa ser bom para zerar ele em uma hora o Mario Land você precisa ser ruim para demorar mais de quatro horas jogando ele uma vez eu fiz uma live jogando Super Mario Land e aí eu admito que eu morri no último estágio umas três vezes morri de dar game over e aí tem que recomeçar mas é isso aí a minha live teve quatro horas e eu fui do primeiro até o último estágio três vezes não é um jogo muito longo não é um jogo ruim mas ele é curto e e é isso tem menos habilidade tem menos não tem tanto Mario o primeiro Mario por mais que ele seja básico dos padrões de hoje ele tinha fase da água tinha fase na neve tinha fase no fogo Mario Land tem quatro ou cinco estágios tem um estágio de shooter mas é isso os quatro ou cinco estágios não tem muita habilidade não é um mau jogo mas não é um super memorável depois de 89 o próximo lançamento do Mario é o Super Mario World em 91 tecnicamente tecnicamente entre 89 e 91 saiu um jogo chamado Super Mario Bros. 4 foi licenciado por uma empresa que fazia relógios gamer então era um tipo um game and watch num relógio de pulso eu não sei se eu duvido que isso tenha sido licenciado eu duvido que isso seja autorizado eu duvido que isso seja oficial mas fato é que antes de sair Super Mario World uma empresa chinesa lançou um relógio que tinha um joguinho e o joguinho se chamava Super Mario Bros. 4 deve ser igual o jogo do Sonic do Super Nintendo quando sai Super Mario World em 91 meu irmão nossa tô com meia hora de vídeo e eu cheguei agora no Super Nintendo o dia vai ser louco quando chega o Super Mario World veja o mundo em que a Nintendo chegou a Sega lançou o Mega Drive pra competir com o Nintendinho e o Mega Drive batia de frente com o Mario 3 em 91 já tinham jogos bem melhores no Mega Drive eu não lembro se o Super Nintendo saiu antes ou depois de Sonic mas 91 é o ano que foi lançado o Sonic e já tinha Toad Jam and Earl já tinha Ghostbusters era um ótimo jogo antigo e Swatch era um ótimo jogo antigo Forgotten Worlds era um port de arcade mega competente eu acho que Aladdin é de 93 acho que Aladdin e Lion King são de 93 e 94 mas o fato é que em 91 o Mega Drive já tinha jogos bem melhores e mais bonitos do que Mario 3 e aí meio que a Nintendo meio que fizeram o Super Nintendo e o Mario World pra arrebentar com o Mega Drive conseguiram? o Mario World ele pegou tudo que o Super que o Mario 3 fez e fez melhor o Mario World ele tinha um mundo gigantesco tinha um mapa enorme tinha vários segredos pra descobrir tinha a parada de você como guarda-item pra usar depois tinha gráficos espetaculares pra época música espetacular pra época e o Mario World criou o Yoshi o dinossauro amigo do Mario que você pega ele de um ovo e cria e ele come maçãs e todo o lance nossa Mario World foi é bizarro isso porque isso eu lembro quando saiu o Super Nintendo e a galera pegava o Super Nintendo você tinha o Mega Drive da Tectoy com vários jogos na caixa tipo não que vinham os jogos na caixa na caixa do Mega Drive da Tectoy tinha foto de vários jogos mostrando todos os jogos que a Tectoy trazia pro Brasil e a variedade de tipos de jogos que tinha no Mega Drive e olha como os gráficos são fantásticos o Super Nintendo tinha Mario ponto final e era o suficiente nenhum jogo controlava tão bem nenhum jogo era tão gostoso nenhum jogo era tão longo e outra coisa ao contrário do Mario 3 o Super Mario World salvava inclusive salvava não lembro se eram dois jogos ou três jogos ele tinha múltiplos slots de save então você conseguia jogar seu irmão conseguia jogar dava pra alugar era assim a obra-prima e isso é meio que um padrão é muito raro sair um jogo da franquia principal do Mario que simplesmente seja ah é um jogo do Mario eles frequentemente deturpam a indústria ao seu redor Mario World não foi uma exceção eu acho que os dois principais os três principais pontos do Mario World foram o fato dele salvar o tanto de estádio secreto que tinha pra abrir e o Yoshi não dá pra subestimar a potência que um mascote fofinho tem no jogo o Pikachu que o diga mas a capacidade técnica de salvar junto com a quantidade de segredo que tinha no jogo fazia todo mundo ser louco pelo jogo eu duvido muito que Donkey Kong Country não tenha se inspirado em Mario World pra ter esse negócio de fazer 101% do jogo Mario World foi o marco e assim até muito recentemente Mario World era o meu favorito parte daquilo de eu não ser super fã da Nintendo né sai um jogo do Mario eu jogava é legal mas não é Mario World né em 92 sai o Super Mario Kart e aqui a gente já começa a ver como spin-offs do Mario conseguem ser jogos do Mario mas não realmente são jogos do Mario Mario Kart não realmente é um jogo de Mario né quando eu digo vou jogar Mario ninguém tá pensando em Mario Kart e o Mario Kart de Super Nintendo ele foi mais uma uma coisa incrível do ponto de vista técnico do que de jogabilidade na época o fato dele conseguir colocar dois jogadores na tela com aquela visão em terceira pessoa fazia a cabeça da galera explodir os outros videogames eram tecnicamente incapazes de fazer computadores tinham dificuldade em fazer esse tipo de gráfico na época mas a jogabilidade eu acho que a jogabilidade de Mario Kart ficou realmente boa em Mario Kart 64 e eu não vou falar dos outros Mario Kart nessa lista não estranhem que eu vou pular todos os Mario Kart eles são basicamente a mesma ideia é um jogo bem arcade de corrida ele criou esse lance de fazer um jogo de corrida em que a corrida não é tudo inclusive a corrida é lá embaixo é mais a batalha é mais nada precisa fazer muito sentido você não tem armas poderosas para destruir seus oponentes não você joga casca de tartaruga e banana e você vai tentando desviar e bom o foco de fazer a volta no mesmo tempo possível acontece em todo jogo de corrida é claro mas ele tem essa coisa da brincadeira dos itens de personagens carismáticos na minha opinião Mario Kart realmente engrenou em Mario Kart 64 e agora a gente está sei lá o Mario Kart 8 e eu não acho que nenhum deles teve uma mudança uma inovação tecnológica muito grande teve acompanhamento tecnológico à medida que surgiu o jogo online Mario Kart ficou online à medida que surgiu gráficos em alta definição Mario Kart ficou em alta definição ele nunca foi um trendsetter é um bom jogo é uma boa série eu acho que o primeiro jogo da série Mario Kart é o pior deles mas por isso que eu não vou falar dos Mario Karts de agora em diante ainda que eles tenham alguma relevância histórica diabos tem Mario Kart sabia que tem Mario Kart de fliperama no Japão é um fliperama bastante popular no Japão um fliperama bastante popular inclusive e você tira fotinho para jogar o Mario Kart e ela vai correndo no carrinho com a sua cara na cara do boneco é Mario Kart se você já jogou você conhece se você não jogou eu não sei porque você está vendo esse vídeo em 92 sai o Super Mario Land 2 para Game Boy lembra que o Satoru Okada fez o Mario Land meio a toque de caixa meio a contra gosto meio trocaram toda a equipe Satoru Okada não participou da criação do Mario Land 2 e tendo 3 anos para fazer um jogo o Mario Land 2 ele é muito melhor tecnicamente que o primeiro Mario Land primeiro que o personagem parece o Mario fisicamente os cenários parecem os cenários de Mario as coisas são reconhecíveis o Mario Land ele foi feito ele foi feito baseado nos gráficos do Nintendinho e o Mario Land 2 foi feito baseado nos gráficos do Super Nintendo acho que essa é a melhor forma que eu consigo explicar isso Mario Land 2 é a primeira aparição do Wario Wario é o vilão de Mario Land 2 mas fora isso ele é um jogo que funciona como assim como o Mario Land era uma versão light do primeiro Super Mario Brothers o Super Mario Land 2 ele é uma versão light do Super Mario World você tem um mundo que você viaja pelo mundo nos estágios onde você quiser você tem a função de save é um jogo bem maior tem gráficos muito melhores tem músicas muito melhores mas ainda é uma versão super reduzida do Super Mario World em 93 começam a eu não sei que bicho morreu a Nintendo que os caras inventaram de começar a fazer jogos educativos do Mario e eu não vou falar de nenhum deles mas eu estou falando de jogos tipo Mario is Missing em que você controla o Luigi e aí você viaja pelo mundo tentando descobrir onde o Mario está e aí o jogo fala o Mario está no país onde fica a torre de Pisa e aí você tem que ir onde fica a torre de Pisa crianças o Mario está na Itália parabéns parabéns agora o Mario está no país onde fica o Taj Mahal onde fica o Taj Mahal ah o Mario está na Índia e é isso o jogo é um foco educativo e não é só esse tem um de matemática o Mario is Missing é basicamente de geografia tem um de história tem um de matemática tem uma série de jogos educativos do Mario que não é realmente com o Mario é com o Luigi ou se for com o Mario é só ele estar fazendo as perguntas que você responde e eu não vou dar muita bola para eles em 93 o que é realmente relevante é o Super Mario All Stars que está rolando aqui atrás que é o primeiro de vários compilados do Mario o Super Mario tecnicamente a versão que está aqui atrás saiu em 94 é o Super Mario All Stars mais o Mario World que é um cartucho com Mario 1 Mario 2 Mario 2 tanto japonês quanto americano Mario 3 e Super Mario World a brilhância desse jogo é que pouquíssimas pessoas pouquíssimas pessoas os três primeiros Marios quatro no caso foram sucesso de venda mundial mas quando eles fazem um remake com gráfico novo com som melhorado com a habilidade de salvar o jogo no meio isso é uma bruta diferença e a Nintendo ainda coloca a cenoura no fim da vareta que mesmo que você diga ah eu já tenho o Mario 1, 2 e 3 no Nintendinho não tem para que eu comprar esse jogo aí eles colocam o Mario Lost Levels que foi o Mario 2 japonês que faz cinco anos que as pessoas só escutam escutam lendas olha ouvi dizer que no Japão tem um Mario 2 secreto que existe lá que é uma versão mega difícil do Mario isso foi lançado finalmente foi lançado na América do Norte junta isso com o fato de que Mario 3 agora tem a função de save então se você não tinha o Mario 3 no seu Nintendinho agora você pega Mario All Stars e está engatilhado mesmo que você tivesse o Mario 3 no Nintendinho o fato de que agora você pode salvar o jogo e não tem que jogar ele em uma sentada só já é uma proposta de valor incrível também sai em 93 eu não sei nem porque eu coloquei isso aqui é só um exemplo para falar de jogos de puzzle do Mario em 93 sai Mario e Wario só no Japão é um jogo basicamente feito para usar o mouse do Super Nintendo você sabia que o Super Nintendo tem o mouse? pois é tem tipo uns três jogos que funcionam com o mouse do Super Nintendo Mario e Wario é um deles mas começam a sair vários jogos do Mario que são que são puzzles não são plataforma a gente tem então Mario e Wario que Mario e Wario o Wario coloca um balde a história é terrível o Wario coloca um balde na cabeça do Mario e o Mario não consegue tirar o balde ele vai andando em linha reta a ideia a ideia é que você com o mouse faça o caminho para o Mario conseguir sair do estágio sem se machucar é basicamente eu acabo de perceber que é a mesma ideia do Kirby do primeiro Kirby de DS que você ia desenhando o caminho para o Kirby rolar esse não é o primeiro esse nem é o primeiro jogo de puzzle do Mario porque já tinha Yoshi's Cook Wario's Woods mas a Nintendo como eu disse ele sempre tem essa coisa de querer colocar o Mario em jogos assim está lá está por lá outro exemplo de jogo do Mario que não é do Mario que é mais um puzzle é o Dr. Mario que ele saiu no Nintendinho acho que em 90 e 80 e 90 exatamente 90 Dr. Mario que é uma variação de Tetris é meio Columns meio Tetris tem uma série de vídeos coloridos na tela e aí caem as pílulas que tem duas cores você precisa encaixar a cor da pílula com a cor do vírus e matar todos os vírus puzzles com o Mario podia não ser com o Mario podia ser qualquer outro personagem podia ter um personagem novo botaram o Mario porque vem demais né gente em 94 sai o Super Mario Land 3 do Game Boy e esse é o último Super Mario Land que eu vou falar porque você não joga com o Mario apesar do jogo chamado Super Mario Land 3 o subtítulo é Wario Land é o primeiro Super Mario Land em que você na verdade joga com o Mario e eu já fiz um vídeo inteiro sobre o Wario Land no canal se você tiver interessado dá uma espiada nele seguimos para nossa o próximo lançamento é em 95 então em 94 o único jogo do Mario relevante não teve jogo no Mario 94 não é possível deixa eu pegar a master lista aqui certo teve os jogos de CDI que eu vou ah fico muito feliz em fingir que não existe saiu a versão de All Stars aqui atrás que tem o Super Mario World junto mas 94 foi um ano bem fraquinho para o Mario mesmo viu em 95 é lançado Super Mario World 2 Yoshi's Island eu tenho que me corrigir eu falei bosta né eu falei que o Mario World era o meu favorito porque eu esqueci do Yoshi's Island o Yoshi's Island apesar de eu não sei se ele conta como um jogo de Mario eu não sei se eu contaria como um jogo de Mario será que ele conta se Super Mario Land 3 conta então Yoshi's Island também conta afinal de contas apesar de você jogar com o Yoshi o tema do jogo todinho é salvar o Mario mas é meio que um spin-off eu concordo que é um spin-off tal qual Super Mario Land 3 Super Mario World só está no título ele também salva mas ele não tem o mundo aberto que Mario World tem ele é um jogo mais linear e você não joga com o Mario você joga com o Yoshi ele foi um um marco técnico para o Super Nintendo com todas as cores com todos os efeitos com todos tem um monte de efeito especial no Super Nintendo que a galera não esperava que existisse em 95 você não tinha ainda o Playstation o Playstation você não tinha ainda estava para sair o Sega Saturno estava para sair o Sega Saturno estou tentando lembrar as datas já existia o Sega CD mas tudo bem eu posso dizer assim os efeitos especiais de cores e manipulação de sprites que Yoshi's Island faz é bem comparável com jogos de lançamento do Saturno e do PS1 é uma coisa para o padrão assim como o Mario 3 foi excepcionalmente foi incrível para a capacidade técnica do Nintendinho Yoshi's Island é incrível para a capacidade técnica do Super Nintendo em 95 também é lançado o Mario Clash para o fadado ao fracasso o Virtual Boy o Virtual Boy ele meio que foi lançado eu acho que eu também acho que não eu tenho um vídeo inteiro sobre o Virtual Boy aqui no canal ele meio que foi lançado como um encaixe o Gunpei Yokoi tinha acabado de lançar o Game Boy Pocket e ia sair ainda o Game Boy Color ia sair o Nintendo 64 o Nintendo 64 atrasou e os caras chegaram o Gunpei lança alguma coisa porque a gente prometeu que ia ter lançamento esse ano e o Nintendo 64 não vai sair esse ano tem que lançar alguma coisa salva nós e aí ele lançou o Virtual Boy e no Virtual Boy tinha Mario Clash que é uma versão de Mario Bros o primeiro Mario Bros aquele de pular embaixo tartaruga só que em 3D não é um jogo muito bom nada no Virtual Boy não é tão terrível quanto a galera fala mas não é muito bom mesmo é tão divertido quanto jogar Mario Bros sozinho o que não é super divertido também em 95 também no Virtual Boy nós temos o primeiro Mario Tennis que se chamava Mario's Tennis é o jogo pequeno o jogo que vem na caixa junto com o Virtual Boy e foi o primeiro dos jogos de esporte do Mario sim eu não considero kart um esporte sinto muito pilotos de kart depois de Mario Tennis começa a ter vários jogos de esporte que são focados na simplicidade na época do Nintendinho isso era bastante comum só que o jogo se chamava tênis golf baseball não tinha o Mario na frente e na época do Nintendinho a simplicidade do jogo era uma necessidade técnica em 95 o jogo ser simples ou complexo ser um simulador tem muito mais espaço a máquina é capaz de simular muito mais coisa do que a limitação do videogame então os Mario's Sports ou seja Mario Tennis Mario Golf Mario Soccer eu sei que o nome chama 3 on 3 Hoops mas eu sempre vou chamar de Mario Basquete são jogos propositalmente simplificados para que você jogue com um ou dois botões de maneira rápida eu também não vou falar desses jogos aqui em primeiríssimo lugar eu poderia dar vários motivos aqui pelos quais eu não vou falar de jogos de esporte num vídeo sobre os jogos do Mario mas o primeiríssimo principal motivo é que eu não costumo gostar de jogos de esporte e eu não gosto de falar de coisas que eu não manjo então é melhor só deixar passar Mario Tennis Mario Golf Mario Soccer Mario Scambau também não é Mario Soccer é Mario Super Strikers são jogos legais eu não acompanho inclusive dizem que o Mario Golf de Game Boy Color é uma coisa fantástica eu vou ter que acreditar em quem disse que é uma coisa fantástica são jogos de esporte particularmente simplificados para que você consiga jogar com um ou dois botões mesmo que você não saiba jogar aquele esporte específico tem um monte deles todos os que vieram depois de Mario Tennis vão ser ignorados nesse vídeo em 96 e aí que está 96 nós temos dois lançamentos Super Mario 64 que eu vou falar mais profundamente em um minuto e Super Mario RPG eu também recentemente fiz um vídeo sobre os RPGs do Mario vídeo curtinho mas está no canal e ele muda o paradigma porque ele foi um jogo feito pela Square titã dos RPGs japoneses mas focado no Mario então ele meio que brinca com a lore por trás da existência do Mario no reino do cogumelo ele cria um patamar de humor que vai ser aproveitado em RPGs do Mario futuro além de obviamente mudar completamente o gênero do jogo de RPG para plataforma agora falando em mudar o gênero do jogo vamos falar de Mario 64 até então os jogos do Mario os jogos da série principal do Mario eram jogos de plataforma você queria você saia do lado esquerdo do estágio e ia andando para a direita até chegar no fim do estágio talvez no fim do estágio tivesse um chefe mas é assim em Super Mario Brothers é assim em Super Mario Land é assim que Super Mario World em Super Mario Land 1 e 2 é assim em Super Mario Brothers 1, 2 e 3 é assim Super Mario World 1 e 2 é assim esse é o padrão o jogo do Mario é um jogo de plataforma que você atravessa o estágio chega no final tem um chefe Super Mario 64 mudou isso Super Mario 64 criou um novo gênero de jogo em Super Mario 64 bom primeiro que ele é em 3D mas ele muda o gênero porque o objetivo não é chegar até o fim do estágio a maioria dos estágios tem um fim e tem um chefe nesse fim mas não é vou até o fim mato o chefe e passei de estágio o objetivo em Super Mario World é encontrar estrelas todo estágio tem 6 estrelas acho que é 6 estrelas não é isso? não são 5 estrelas acho que são 6 acho que são 5 estrelas mais uma para conseguir as 100 moedas todo estágio tem 6 estrelas e você precisa de uma quantidade X de estrelas para abrir os próximos estágios esse tipo de jogo não existia perceba ainda que tenha um chefe no fim do estágio se eu ignoro o estágio inteiro eu vou andando ele até o final chego no chefe e mato o chefe eu ganho 1 estrela ganhando 1 estrela por estágio eu vou empacar muito rapidamente no jogo porque ele tem portões que eu preciso de X estrelas para conseguir avançar e aí ele mudou completamente o paradigma do jogo de plataforma o objetivo do jogo de plataforma não mais é atravessar o estágio o objetivo passa a se tornar explorar aquele estágio para encontrar as estrelas tal qual o Super Mario World ele tinha coisas secretas para descobrir o jogo padrão era você seguir reto mas existia um mundo secreto existiam segredos para você desvendar em Mario 64 os segredos deixam de ser um adicional para se tornar o objetivo principal o foco do jogo e isso isso vai ser copiado por Deus e o mundo Donkey Kong 64 é isso Banjo Kazooie é isso Bubsy 64 é isso eu acho que eu não vou dizer que todos os jogos do 64 todos os plataformas eu não vou dizer que todos os jogos de plataforma do 64 trocam o objetivo de chegar no fim do estágio pelo objetivo de encontrar alguma coisa de colecionar coisas mas meio que torna-se o padrão Conker é isso e até tudo bem Crash Bandicoot você continua chegando até o fim do estágio saindo do do 64 né mas esse meio que vira o padrão de plataforma 3D porque afinal de contas Super Mario 64 criou o gênero de plataforma 3D foi o primeiro jogo de plataforma 3D que teve e um sucesso jogos mais tarde do gênero eles tem mais coisas a colecionar mas Mario 64 foi o primeiro e ele mistura de forma maestral os elementos de plataforma com os elementos de exploração com os elementos de encontrar segredos e é um jogo que se sustenta muito bem até hoje ele teve um relançamento no DS e teve um relançamento no Switch e você pode dizer que qualquer um dos dois é no mínimo perfeitamente jogável hoje em dia a gente pode discutir se é melhor a versão do Switch ou a versão do DS ou a versão emulada com 4K ou caramba o que for mas é indiscutível que é um jogo que a única parte em que ele peca a única parte dele que envelheceu é a parte gráfica isso é um mal de todo jogo 3D né se eu pego um Super Mario World pra jogar hoje ele é tão bonito quanto ele era em 91 se eu pego um Mario 64 pra jogar hoje no 64 fica um negócio tipo nossa era feinho 3D nessa época né nossa os polígonos eram feinhos os bonecos eram feinhos hoje em dia é muito mais bonito mas tudo bem eu consigo passar pelos gráficos e continua sendo um jogo muito bom em 98 temos o nascimento de mais uma sub franquia do Mario que eu só vou falar do primeiro jogo da franquia e não vou falar do resto que é Mario Party o famoso jogo de machucar a mão de criança pra quem não lembra ou não sabia o Nintendo 64 foi o primeiro controle analógico da indústria de videogames e eu falo isso que sai do ralo do banheiro sai da privada uns animais falando como é o primeiro Atari de analógico controle analógico não significa que ele tem uma barra vertical significa que se você empurra um pouquinho ele anda menos do que se você empurrar um monte tecnicamente houve um console da Atari que tinha no nome da Atari da ColecoVision que tinha um controle o controle em si era analógico o controle era capaz de medir a força com que você movia ele mas nenhum jogo do console usava isso o 64 o primeiro jogo foi feito pra isso então se você empurra um pouquinho o direcional o Mario anda um pouquinho se você bota ele inteiro o Mario vai o caminho todo outra ideia de vídeo que eu tô cozinhando essa eu não faço porque eu tô com preguiça de pegar todos eles eu tenho todos eles tá tudo guardado no armário fazer um vídeo falando sobre todos os controles da Nintendo ou todos os controles fazer um vídeo sobre a evolução dos controles da Nintendo da Sega da Sony da galera toda o 64 foi o primeiro controle analógico que tinha jogos analógicos o próprio Playstation ele foi lançado junto com o 64 mas o Playstation foi lançado com controle digital só tinha o direcional não tinha analógico depois que o 64 foi lançado e foi sucesso aí sim a Sony lançou o DualShock que era o controle de Playstation com controles analógicos esse primeiro analógico da Nintendo foi um ótimo primeiro passo vamos dizer assim certo mas ele não é um analógico muito bom ele era todo feito de plástico ele o movimento da varinha junto com a base do controle desgastava o analógico e ele gastava só tava um pó branco que era na verdade o plástico raspado e aí quanto mais você jogava ele ia desgastando e mais força você tinha pra fazer e aí Mario Party Mario Party é um jogo de tabuleiro pra jogar 4 pessoas não é até 4 pessoas são 4 pessoas se você for jogar sozinho vai ser você e 3 pessoas controladas pelo computador se você vai jogar com um amigo vai ser você e seu amigo e 2 bonecos controlados pelo computador é um jogo de 4 pessoas em que você rola o dado anda no tabuleiro e tenta conseguir estrelas se anda no tabuleiro pra ganhar moedas você precisa de 20 moedas pra comprar estrela e você só pode comprar estrela em pontos específicos do tabuleiro toda vez a cada 4 turnos toda vez que os 4 jogadores jogaram para e tem um minigame que pode fazer ganhar ou perder moedas e muitos desses minigames envolviam você mover o controle de forma o mais rápido que você conseguisse o mais forte que você conseguisse era uma péssima ideia porém funcional em vez de você usar o seu dedão pra mover o controle você segurar o controle com a mão botar outra mão em cima e com a palma da mão usando em vez de usar o músculo do dedão pra mover usar o seu bíceps eu acho que é o bíceps pra fazer assim bíceps e tríceps não é isso? e girar o mais rápido que você conseguisse exceto que o analógico do 64 de novo era um haste de plástico duro sem borracha na ponta e aí as crianças frequentemente rasgavam a palma da mão jogando Mario Party chegou a um ponto que a Nintendo foi processada e obrigada a distribuir luvas de proteção no Japão e Estados Unidos junto com novas cópias de Mario Party e aí tem Mario Party 2 3 4 5 6 acho que a gente está no 10 anunciaram recentemente o 10 o numerado tem até Mario Party 10 e aí tem mais uns 2 de Switch ainda existe a série Mario Party mas de novo não é um jogo do Mario podia ser qualquer outro é um jogo de tabuleiro com minigames é uma definição de Mario Party porque é um party game vocês chamam uns amigos pra casa sentam os 4 pegam a garrafa de Coca-Cola e passam a tarde inteira jogando então a gente paramos aqui no Mario Party em 99 mais uma série repara como a medida que o Mario foi dominando o mundo jogos do Mario vão ficando cada vez mais raros Mario Bros em 83 Mario World Mario Bros em 83 Super Mario Bros em 85 Super Mario Bros 2 em 86 Super Mario Bros 3 em 88 Mario World em 91 Mario 64 em 96 a gente já está em 99 e foi só o Mario 64 e no 64 foi só o Mario 64 em 99 nós temos o Super Smash Bros que é o jogo de luta da Nintendo claro que sendo um jogo de luta da Nintendo vai ter o Mario ele é um dos personagens jogáveis esse é o único Smash Bros que eu vou falar sobre eu também não considero ele um jogo do Mario em 2001 nós temos jogos velhos do Mario em 2001 Super Mario Advance e Super Mario Advance 2 são lançados respectivamente são remakes de Super Mario Bros 2 e Super Mario World ó cara de boca de Super Mario Bros 2 e Yoshi's Island não, não, não esse mesmo Mario 2 e Mario World isso mesmo afinal de contas o Game Boy tinha sido lançado em 89 aí veio o Game Boy Pocket aí veio o Game Boy Color quando chega o Game Boy Advance em 2001 a propaganda da Nintendo tá falando ele é um Super Nintendo no seu bolso e aí pra mostrar como ele é um Super Nintendo no seu bolso eles vão lá e lançam um remake de um jogo de Nintendinho tudo bem é com a mesma qualidade gráfica que o Mario All Stars é com os gráficos de Super Nintendo mas eu acho que é por isso que eles lançaram os dois no mesmo ano lançam o remake de Super Mario World no Game Boy Advance porque olha o Super Mario World é aquele jogo maravilhoso que você consegue jogar que você adorava jogar 10 anos atrás no seu Super Nintendo agora ele cabe no seu bolso você pode jogar ele onde você quiser teve o Super Mario Advance 3 e 4 que são remakes do Super Mario World 2 Yoshi's Island e do Mario 3 mas eu não preciso falar deles porque tudo que eu posso falar a respeito deles eu já falei nos respectivos jogos eu só gostaria de frisar que o último jogo do Mario novo que saiu foi em 96 tá em 2002 sai o Mario Sunshine e assim como o Mario 64 mudou o paradigma o objetivo não é mais chegar no fim do estágio o objetivo agora é encontrar as estrelas no Mario Sunshine o objetivo não é encontrar as estrelas o objetivo é encontrar os Shinies mudou tudo é a mesma coisa mudou tudinho absolutamente a mesma coisa a grande mudança de Mario Sunshine é mecânica agora o Mario não simplesmente corre e pula agora ele tem uma VAP uma máquina de lavagem a vapor ele tem uma mochila que esguicha a água e essa água limpa a sujeira o plot de Mario Sunshine é que o Mario vai passar as férias na Ilha Delfino e assim que ele chega a ilha está toda pichada toda coberta de merda e seja lá quem emporcalhou a ilha essa pessoa assinou como Mario então os habitantes da ilha acham que o Mario foi quem emporcalhou tudo e dão pra ele uma mochila de lavagem a jato pra ele lavar a sujeira que supostamente ele fez o plot de Mario nunca foi uma coisa muito importante o importante é a jogabilidade e mais uma vez o Mario muda tudo assim que saiu o Gamecube tinha um demo técnico chamado Mario 128 era um vídeo renderizado pelo Gamecube mostrando 128 Marios correndo ao redor do logo do Gamecube e a galera ficou embasbacada o Gamecube era muito mais poderoso que o 64 o gráfico era maravilhoso o Mario Sunshine ele então ele aproveita isso o Mario Sunshine ele tem água muito bonita tem física muito bonita a física funciona com uma maravilha muita iluminação muito bonito música muito boa tudo esperado pra um jogo do Mario mas ele muda isso não é mais simplesmente pular as corridas e pulos ainda funcionam mas agora são auxiliadas pela sua mochila de lavar coisa é esquisito dizer isso como se fosse grande coisa mas essa mochila permite que o Mario voe e essa mochila permite que o Mario atire e o efeito da física porque a mochila joga água e a água faz a lama a bosta o petróleo seja lá o que for encolher e isso era tecnicamente incrível eu não acho que a mudança de Mario 64 pra Mario Sunshine foi uma revolução tão grande quanto de Mario World pra Mario 64 mas ainda foi uma maravilha técnica é um jogo muito maior que Mario 64 e embora eu pessoalmente não goste tanto quanto de Mario 64 nem tanto quanto eu gosto de Oxyside nem tanto quanto eu gosto de Mario World ele ainda foi o Mario do Gamecube em 2006 começa uma campanha da Nintendo acho que 2005 começou que a Nintendo vai lançar o novo Super Mario Brothers nesse ponto a última vez que saiu um Mario de plataforma foi em 93 e isso é considerando que Yoshi's Island seja um Mario de plataforma o último jogo do Mario de plataforma foi em 91 plataforma clássica de sai do lado esquerdo da tela e anda até o lado direito fazia 15 anos e a Nintendo começa ok vamos lançar o novo Super Mario Brothers ele é tipo Super Mario Brothers aquele jogo de 15 anos atrás só que renovado é a primeira aventura 2D do Mario em 15 anos e quando eles lançam em 2006 de fato foi um sopro um sopro fresco num dia de verão foi pra tipo não é que faltava jogo mas em 2000 na década de 2000 desde o fim da década de 90 na real a indústria de videogame tava agindo como se jogos 2D fossem intrinsecamente inferiores e aí um monte de jogo foi refeito em 3D alguns que nem precisava eu pessoalmente acho que todos castovani em 3D são piores que todos castovani em 2D Duke Nukem Duke Nukem eu dei uma exagerada aqui né mas tinha essa moda de que pro jogo ser pro jogo lançar pro jogo ser bom ele tinha que ser em 3D entre 95 e 2005 não é que não teve nenhum jogo de plataforma mas foram pouquíssimos plataforma 2D mas foram pouquíssimos jogo 2D já foram pouquíssimos jogo 2D de plataforma então pouquíssimos quando sai o novo Super Mario Brothers nossa dá pra ver dá pra sentir que esse jogo foi feito por designers que estavam há 15 anos juntando ideia na cabeça ele tal qual o Super Mario Brothers primeirão lá do Nintendinho ele acho que tal qual o Super Mario Brothers 2 porque ele não teve nenhum avanço tecnológico já existia o lance de você andar pra direita da tela te acompanhar de você salvar de você guardar item ele é como se fosse um Super Mario Brothers 5 ele é como se fosse uma continuação do Super Mario World só que sem o mapa mundi que o Mario World tinha então no momento que ele sai ele pega toda uma nova geração porque depois de 15 anos cara já tem moleque jogando videogame que nunca pegou um jogo de Mario plataforma 2D da vida e aí ele é um jogo que ele começa muito fácil acho que são 8 estágios os 4 primeiros são tranquilos e aí o jogo começa a pegar pesado e pra você fazer 100% do jogo dá algum trabalho ele cria alguns itens novos o Mega Cogumelo e o Mini Cogumelo mas eu não consigo chamar isso de uma inovação técnica são interessantes são divertidos mas o principal motivo pra esse jogo ser um sucesso é o fato de que há 15 anos não sai um jogo de plataforma 2D presta bastante atenção nisso eu vou repetir a frase pra ficar bem claro o principal motivo pra New Super Mario Brothers em 2006 ser um sucesso é o fato de que faz 15 anos que não sai um jogo de plataforma 2D então tem gente que nem conhece o gênero e mesmo quem conhece tá com saudade do gênero beleza? guarda isso aí no seu HD e a gente vai chegar já já em 2007 sai o Super Mario Galaxy no Wii que esse foi mais o que as pessoas esperavam que o Super Mario Sunshine seria um jogo do Mario tradicional em que você corre pelo mundo o chance do Super Mario Galaxy é a gravidade em Super Mario eu lembro que eu chamava ele de Super Mario Pequeno Príncipe porque é uma galáxia são vários mundos e vários dos planetinhos são pequenininhos e aí a física do jogo é boa o suficiente pra que o tamanho do planeta influencie no seu movimento você consegue dependendo do planeta você consegue pular aí você vai cair e acabou o planeta e aí você entra em órbita e cai em outro ponto dele o jogo tem várias brincadeiras com esse negócio de gravidade você se move entre um planeta e outro usando uns slingshots uns estiling mágicos de estrela e hey ele é um meio termo entre plataforma clássica e o Mario 64 ele volta a ser um jogo no qual você quer chegar até o fim do estágio eu lembro que tem coisa pra você explorar no Mario Galaxy mas e eu acabo percebendo que eu esqueci de colocar na minha lista o Mario Galaxy 2 mas tem coisa pra você explorar no Mario Galaxy mas você termina o jogo se você simplesmente for até o fim matar o chefe tem o próximo e o próximo e o próximo nesse sentido eu suponho que Super Mario Galaxy seja mais parecido com Crash Bandicoot do que do que com Mario 64 mas ele é um dos jogos mais bonitos do Wii o Wii não era muito potente não me leve a mal mas dentro do seu mundinho uma física maravilhosa gráficos redondinhos bonitinhos Mario claro música no capricho um equilíbrio muito bom entre desafio e diversão isso tá ficando uma coisa recorrente aos jogos do Mario é um jogo que começa muito fácil e à medida que você avança ele vai ficando cada vez mais difícil lembra que o New Super Mario em 2006 eu acabei de falar isso gente o principal motivo pra ele ser um sucesso é o fato de que faz 15 anos que não sai um jogo de plataforma 2D do Mario então em 2009 eles lançam New Super Mario Brothers Wii que é basicamente o mesmo jogo que o New Super Mario Brothers só que pro Wii inverser pro DS e com a capacidade de multiplayer simultâneo esse é um ponto crucial é o primeiro Mario os jogos do Mario até então eles tinham multiplayer você conseguia jogar em duas pessoas desde o Super Mario Brothers de Nintendinho você consegue jogar em duas pessoas como funciona o Player 1 vai jogando e aí quando o Player 1 morre começa a vez do Player 2 aí o Player 2 vai jogando quando o Player 2 morre volta a vez do Player 1 e vai nisso o New Super Mario Brothers Wii é o primeiro que permite que você jogue com quatro jogadores simultâneos com uma única cópia do jogo eu acho agora eu não lembro meia culpa desculpa se eu falar errado eu não lembro se o New Super Mario Brothers DS tinha multiplayer pra você jogar o jogo normal ele tinha um multiplayer com vários minigames pra você jogar isso eu lembro mas eu acho que o do Wii foi o primeiro que você conseguia pegar uma cópia do jogo coloca o disco senta quatro amigos com quatro controles e os quatro jogam ao mesmo tempo e até tinha um lance de você pular na cabeça um do outro pra matar o amiguinho de sacanagem é um jogo cooperativo mas os bonecos batem um no outro então se os quatro tentam passar pelo mesmo buraco ao mesmo tempo não vai passar ninguém ele é divertido mas ele não é inovador quer dizer o multiplayer é inovador se você tem amigos pra jogar com você ele é um jogo inovador mas se você for jogar o modo single player ele é basicamente a mesma coisa que o New Super Mario Brothers do DS não é o mesmo jogo os estágios são diferentes eu acho que a quantidade de estágios é a mesma os estágios são diferentes mas não muito são os mesmos itens mesmas mecânicas mesma física então eles pegaram um jogo cujo principal motivo pra ser bom é o fato de que não saiu um jogo como ele em 15 anos e aí lançaram um jogo do mesmo tipo 3 anos depois pelo menos tem a novidade que é dá pra jogar multiplayer simultâneo então pessoa que morava que tem irmãos que tava jogando com amigos era um jogo legal em 2011 sai pro 3DS o Super Mario 3D Land repara que olha como tá ficando espaçado antes o jogo do Mario tinha até mais de um no ano agora a gente tá ah Mario Sunshine de 2002 New Super Mario Brothers 2006 New Super Mario Brothers Wii 2009 o que? pulei aqui o Mario Galaxy 2007 o Mario Brothers Wii 2009 e 2011 Super Mario 3D Land que é o Mario do 3DS o 3DS ele foi um console que quase flopou no lançamento ele ele era muito caro ah mas tudo da Nintendo é caro não não você não tá entendendo não é que ele era caro pra um portátil ele era caro pra um portátil da Nintendo o o 3DS se não me falha a memória ele lançou por 350 dólares que era mais caro que um Wii mais caro que um PS3 na época era era absurdo de caro e não vendeu aí famosamente teve o lance que o Iwata que era o presidente da Nintendo cortou em vez de demitir a galera em massa o que ele fez a gente lançou um videogame e ele flopou então eu vou cortar o meu salário e eu vou cortar o salário da diretoria executiva a galera que trabalha que depende disso pra sobreviver vai continuar recebendo quem autorizou esse flop fui eu então vou cortar o meu salário e o salário de quem está no mesmo nível que eu e a gente vai resolver vai descobrir como resolver esse problema aí eles diminuíram o preço do 3DS e aí ele começou a vender pra quem tinha comprado ele originalmente deram um jogo de graça tal a coisa fluiu mas o lance do 3DS era justamente a tela 3D que muita gente não gostou apesar de ser o motivo da fome do 3DS muita gente não gostava porque é 3D sem óculos que legal isso faz a bateria durar mais tempo e era difícil você tinha que olhar o 3DS num ângulo exato perfeito e ficar com o braço parado pro 3D funcionar quando funciona é realmente fantástico mas era um você não conseguia jogar no ônibus por exemplo porque o saculejo do ônibus a imagem fica toda tremida se você e outra você ficar parado mesmo que fosse vou jogar sentado em casa você entrava na posição e ficava ali jogando depois de uma hora com os braços parados travados na posição é incômodo então muita gente não gostava do 3D achava ele meio que um gimmick que não valia a pena só servia pra encarecer o videogame queria jogar como se fosse um DS normal Mario 3D Land vem pra mudar isso ele é um jogo em 3D que de fato usa o 3D ele é o único jogo na minha opinião o único jogo do 3DS e sim quando eu falo é claro que tudo que eu falo nesse vídeo é minha opinião mas quando eu tô frisando que é na minha opinião eu quero dizer que eu não fui atrás de pesquisar detalhadamente isso é a impressão que eu tenho é o único jogo de 3DS que exige o 3D é o único jogo que você perde algo por não jogar em 3D na maioria dos jogos se você desliga o 3DS é só um firuliro gráfico é tipo jogar jogo de PC sem ray tracing o jogo funciona do mesmo jeito é um pouquinho menos bonito mas funciona igualzinho no Mario 3D Land não ele faz não vou nem chamar de puzzle mas tem uma série de estágios uma série de pulos que você precisa você precisa calcular mentalmente a distância entre dois objetos tridimensionais no mesmo plano então é tipo tem uma plataforma aqui e outra aqui e aí você precisa conseguir perceber que essa tá mais perto de você que essa pra acertar o pulo tá ligado ele de fato tenta usar o 3D de forma a suplementar os desafios e esse é um jogo o jogo fala que tem oito mundos você termina os oito mundos o jogo estrala os dedos e fala beleza irmão agora vamos começar até hoje eu não terminei esse jogo 100% eu fiz os oito mundos iniciais e aí o jogo fala beleza então agora faz mais esses oito e o nível de dificuldade estoura o que é bom eu acho isso um ótimo negócio que a Nintendo faz com jogos do Mario de começar o jogo suave e tal curva de aprendizado galera começa o jogo de boinha qualquer um consegue jogar tal vai indo aí se vai ficando bom o nível de desafio vai aumentando o nível de desafio vai aumentando ah beleza terminei o jogo olha consegui venci o Bowser aí o jogo fala você acha que acabou toma aqui esse desafio e aí se você vai conseguir ou não aí é contigo cara eu não acho que valha o esforço porque é realmente bem mais difícil bem ouso dizer o primeiro mundo o nono mundo é mais difícil que os oito primeiros inteiros mas é bem legal ele é tipo Super Mario Galaxy em que o objetivo é atravessar o estágio tem três moedas por estágio mas você não precisa delas pra terminar o jogo você encontra se você quiser o objetivo é terminar o estágio só que é um jogo 3D na sua mão e aquele 3D é estereoscópico você não precisa de óculos você com seus olhos você vê um negócio é realmente é realmente mágico você jogar 3DS e é um negócio não é impossível de emular mas vai exigir uma quantidade de dinheiro maior do que se comprar um 3DS após o Mario 3D World opa não 3D Land calma é importante lembre que o Mario 3D Land a ideia dele é causar é ter puzzles que você precisa desse 3D estereoscópico pra conseguir navegar em 2012 lançamos o New Super Mario Bros. 2 no 3DS e o New Super Mario Bros. U no Wii U eu gostaria de frisar novamente que a principal graça de New Super Mario Bros. é o fato de que é um jogo de um gênero que não é lançado há 15 anos em 2012 nós temos 4 exemplares de jogos desse gênero lançados nos últimos 5 anos o New Super Mario Bros. 2 eu acho que é o primeiro jogo de Mario que eu diria que é ruim eu não gosto desse jogo eu não posso dizer que ele é ruim obviamente ele não é ruim ele é bem feito ele é bem programado ele não tem nenhum bug ele é bonito a música é agradável mas ele é chato o o Mario 3D Land eu joguei eu fiz os 8 mundos e aí o 9º mundo o 10º mundo me venceu porque a dificuldade do jogo sobe muito eu falo nossa tá bem difícil não consigo vencer isso igual o Mario Lost Levels nunca zerei nossa é muito difícil não consigo vencer isso o Mario World eu não fiz 100% eu joguei eu gostei bastante mas eu não gosto de ficar procurando segredinho uma coisa Mario 64 eu nunca fiz o meu irmão fez 120 trilhas do Mario 64 eu só queria matar o Bowser e jogar outra coisa não gosto muito de procurar tesouro o New Super Mario World 2 é o único ainda é o único é é o único jogo do Mario que eu peguei pra jogar eu comprei o jogo eu comecei a jogar e aí depois de alguns estágios eu falei pô eu não tô me divertindo eu vou só fechar a tampa e vou fazer outra coisa talvez seja coisa de idade talvez talvez seja gosto variando talvez eu não acho que seja variação de gosto meu porque eu até hoje gosto de jogos de plataforma eu pego um não sei eu ia falar Ninja Cop deu branco o nome do Moon Rider Saber Night Moon Rider eu ainda gosto de jogos de plataforma eu continuo jogando The Messenger Shovel Knight eu gosto de jogos de plataforma ainda continuo jogando e procurando eles New Super Mario Bros. 2 eu nunca terminei o jogo não porque ele me apresentou um desafio que era difícil pra mim ou porque ele apresentou um desafio que eu falei puxa vida eu não gostei não gosto dessa parte do jogo ele é um jogo que eu parei de jogar por mero tédio ele tá aqui do lado ele comprou na minha coleção de Mario eu não quero prefiro prefiro jogar outra coisa qualquer outra coisa eu não me divirto jogando New Super Mario Bros. 2 qual que é o lance falando aqui que eu não gosto eu não falei por que né animal o New Super Mario Bros. 2 ele meio que troca o foco de você terminar o estágio por você conseguir moedas e ele coloca um monte de moeda pensa um jogo parece jogo do Wario na real o objetivo do jogo é pegar moedas você consegue terminar o estágio é muito fácil terminar o estágio mas o que o jogo quer é que você pegue moedas tá e é difícil pegar as moedas não, não é tem moeda pra todo lado tem estágios inteiros cheios de moeda tem item novo que gera moeda tem item pra transformar os inimigos em moeda tem moeda saindo pelo buraco nossa tem literalmente item que faz as moedas voarem do chão é moeda pra todo lado o problema é justamente esse não tem desafio nenhum eu suponho que é possível que tal qual o Super Mario Land ou o Mario Galaxy depois que você termine o jogo tenha um novo modo de jogo que seja muito mais difícil eu não consegui ter saco pra terminar o jogo essa primeira corrida é só correr pra lá e pra cá mano é tipo jogar um caça-níqueis virtual em que você não coloca dinheiro nem ganha dinheiro é apertar um botão e ver o número de moedas subindo eu não gostei se se o New Super Mario Bros. 2 fosse lançar em 2006 e fosse o primeiro jogo de plataforma 2D em 15 anos eu provavelmente gostaria provavelmente eu estaria com tanta saudade do gênero que eu ia jogar e ia gostar mas sendo o quarto jogo de plataforma 2D em 5 anos eu tô bem legal cara eu prefiro jogar outra coisa e aí nós temos também o New Super Mario Bros. U que é o New Super Mario Bros. Wii no Wii U o que ele inova? se você descobrir no que ele inova me conta por favor me conte porque ok ele é considerado um dos melhores jogos do Wii U mas eu entendo que ser um dos melhores jogos de Wii U é tipo ser um dos melhores times de hockey no gelo do Rio de Janeiro tá que bom cara o Wii U tem 3 jogos um deles é o melhor parabéns ele é o New Super Mario Bros. Wii tá tudo bem os estágios são diferentes qual que é a inovação dele? a inovação dele é que você consegue jogar multiplayer simultâneo isso não é inovação o Wii já fazia isso dois anos atrás três anos atrás na era de 2009 né a geração do 3DS e o Wii U foi o ponto baixo da carreira da Nintendo assim de longe eu sei que a geração 3DS e o Wii U financeiramente foi mais sucesso do que a época do 64 pra Nintendo é eu acho que também foi mais sucesso financeiro que a época do Gamecube o 64 e o Gamecube financeiramente falando foram fracassos pra Nintendo tem ótimos jogos estão no coração de muita gente mas do ponto de vista de ganhar dinheiro a Nintendo sobreviveu não é que ela lucrou ela sobreviveu e aí eu acho mas eu acho que do ponto de vista do consumidor a geração 3DS e o Wii U é o que menos tem jogo bom eu não disse que não tem jogo bom eu disse que é o que tem menos jogo bom eu tô comparando com o Nintendinho com o Super Nintendo com o Wii o Wii U e 3DS foi fraquinho em 2013 eles lançam pro Wii U o Super Mario 3D World lembra o 3D Land que fazia puzzles baseados no 3D estereoscópico então eles fizeram a mesma coisa pro Wii U mas Elba eu achei que o Wii U não tem 3D estereoscópico você está certo Joãozinho ele não tem mas Elba qual que é a graça do Super Mario 3D World então assim que alguém descobrir me conte na verdade seja dito eu comprei esse jogo na versão de Switch eu não joguei ainda eu tô louco pra esperar pra descobrir qual que é a graça mas o motivo pra eu absolutamente não ter comprado o jogo na real esse foi o motivo pra eu ter pulado o Wii U como um todo eu tava louco eu já conheci na videogame na época eu tava doido por um motivo pra comprar um Wii U mas todo jogo que saia tinha algum problema gritante ah saiu New Super Mario Bros. U tá é a mesma merda que o New Super Mario Bros. do Wii ah saiu Super Mario 3D World tá é a mesma merda que o Mario 3D Land eu presumo que ele seja mais longo e que tenha estágio diferente que o 3D Land mas é perto suficiente flopou como tudo do Wii U flopou e agora a gente tem agora sim em 2015 a gente tem um lançamento que tira o chapéu eu tava falando mal do Wii U até agora tira o chapéu e ó porra agora os caras mandaram o bem Super Mario Maker já existia Mario Kaizo na época já existia o hobby de você criar estágios customizados de Mario pra serem super difíceis pra jogar online e fazer vídeo mostrando isso mas era difícil você precisava de editores específicos não vou dizer que é difícil mas exigia que você fosse atrás de pesquisar como faz o Mario Maker facilita tudo isso ele é um jogo que é só isso você faz estágios do Mario e você bota na internet e outras pessoas podem jogar note nessa época a Nintendo não tava doida ainda então eles não cobravam pra você jogar online isso era gratuito você comprava o jogo beleza é o preço de jogo da Nintendo 300 conto é caro eu sei que é caro não é essa discussão mas você comprava o jogo e você jogava o jogo e você podia jogar o jogo o quanto você quisesse você não pagava anuidade você não pagava mensalidade pra ter internet mas é 2 reais a mensalidade é o princípio da coisa você não pagava nada você não pagava uma taxa adicional você comprava o jogo e você podia baixar estágios da internet que outras pessoas fizeram você podia fazer os seus estágios e subi-los na internet o problema do jogo e eu concordo que eu tenho que pra chamar de problema considerando que essa é a proposta do jogo chamar de problema eu tô forçando eu sei que eu tô forçando o problema do jogo é que ele não tinha um modo história ele não tinha um modo single player ele tinha estágios feitos pela Nintendo por funcionários da Nintendo pra você baixar e jogar eles até tinham uma ordem mas o foco do jogo eram os estágios customizados feitos pela comunidade eu objetivamente sei que isso não é um problema nós vivemos em um mundo em que existe Overwatch Counter Strike jogos que são 100% online multiplayer então o Mario Maker ele meio que era uma forma de Mario somente online somente multiplayer não é bem multiplayer porque você não tá jogando com outra pessoa ao mesmo tempo eu acho que você até podia mas não era o padrão mas ele é multiplayer porque você precisa de outro jogador fazendo outra coisa pra você jogar você podia fazer o seu próprio estágio e jogar no seu próprio estágio eu não acredito que isso fosse um motivo pra alguém comprar Mario Maker a graça era pegar os estágios da hora pela internet afora e jogar e conseguir Mario Maker seria o único Mario do Wii U que eu tiro o chapéu bato palma exceto que já fecharam os servidores do Wii U então hoje em dia você não consegue mais jogar o Mario Maker original do Wii U bom, se você já tinha um Wii U e os jogos estão salvos no seu videogame você consegue jogar os estágios estão lá salvos mas você não consegue mais fazer a graça do jogo que é subir e baixar estágios da internet e outra coisa aí vai o fato de que eu no meu setismo reclamando do Wii U o motivo pra eu ter pulado ele foi que eu fiquei tipo eu queria um Mario eu queria jogar Mario sabe jogar Mario? senta pega e joga e corre eu não quero jogar os estágios que um bando de maluco fez vai ser um monte de estágios eu pensando né vai ser um monte de estágios merda vai ser um negócio é, é, é eu tava errado nesse ponto eu já sei que eu tava errado nesse ponto mas de novo gente até 2015 por conta do lançamento do Switch que eu tava convencido que a Nintendo tava na mais baixa das baixas já tava convencido que os caras tinham que largar a mão de fazer videogame de fazer hardware e passar a fazer videogame pra Microsoft e pra Sony ei, eu sou maduro o suficiente pra admitir quando eu tava errado e eu estava errado e eu não acredito em você e eu não acredito em 2016 vem o suporte a minha teoria de que a Nintendo deveria minha teoria que eu não acredito mais mas eu acreditava na época de que a Nintendo devia parar de fazer hardware e focar em fazer videogame Super Mario Run pra iOS e Android é um autorunner é tipo um jetpack joyride do Mario em que o Mario vai correndo pra direita e você aperta na tela pra ele pular e aí ele vai gerando estágio proceduralmente e você vai pulando e fazendo e dando cabalhota e ganhando ponto e quanto mais longe você conseguir correr mais pontos você ganha eu comecei esse vídeo falando como eu não gosto de jogos de arcade em que o seu objetivo é somente ganhar o máximo de pontos pra botar o seu nome no ranking mas de alguma forma eu gostei de Mario Run tal qual eu podia falar que é tipo um Temple Run do Mario só que é plataforma 2D eu gosto muito mais de Mario do que de Temple Run eu gosto muito de plataforma 2D do que 3D então eu perdi algumas horas de minha vida correndo e pulando com o Mario e aí eu ficava aí ó esse Mario Run é melhor que qualquer Mario do Wii U olha aí ó os caras tinham que parar de fazer hardware parar de fazer console e fazer só os jogos ia vender muito mais pois é né 8 anos atrás o mais inteligente de nós era mais burro do que hoje em 2017 aí eu tirei o meu chapéu botei debaixo do braço e tive que aceitar o novo jogo do Mario favorito Super Mario Odyssey no Switch é o primeiro Mario a desbancar os Marios de novo se você considera Yoshi's Island como um jogo do Mario Yoshi's Island era meu favorito se você considera que Yoshi's Island não é um jogo do Mario Mario World é meu favorito independente de qualquer coisa eu gosto mais de Super Mario Odyssey do que de qualquer um dos outros dois Super Mario Odyssey é o melhor jogo do Mario que eu já joguei meu Deus do céu que jogo legal ele pegou toda a inovação ok tal qual Mario 64 ele é um jogo que o objetivo é você encontrar as luas que estão escondidas em cada estágio e aí você precisa de uma certa quantidade de luas para você avançar para o próximo estágio isso é a mesma coisa do Mario 64 isso é a mesma coisa do Mario Sunshine só que aí ele pega essa mecânica de você encontrar as luas e ele junta com o level design interessante de Super Mario Galaxy e Super Mario 3D Land e ele coloca mecânicas novas em cada mundo tem uma mecânica nova e aí ele coloca o lance de você jogar o chapéu e assumir o controle dos inimigos então você pode virar um Goomba você pode virar um Copa Trupa você pode virar um Bullet Bill você pode virar os inimigos do Mario você pode fazer mil coisas em mil estágios e os estágios não apenas são bonitos ok ser bonito e ter uma música boa já virou não é mais diferencial do Mario é expectativa e isso é muito um jogo do Mario que fosse feio com música ruim isso já é padrão mas a jogabilidade é ele não tem aquela coisa de você se perder no mundo 3D ele não tem aquela coisa de um controle ser meio frouxo e o Mario derrubar ele anda bem ele pula bem os mapas são interessantes depois de terminar Mario Odyssey eu ainda me pegava abrindo o jogo só pra correr pelo mapa eu acho a Super Donkey City a cidade muito legal e outra não apenas assim como Mario 64 você tinha um estágio que você conseguia seguir ele até o final e no fim tinha um chefe e o objetivo não é matar o chefe matar o chefe geralmente vai te conseguir uma lua e você tem que encontrar as outras luas ao longo do mapa só que aí o brilhante é que ele faz os mundos com mais de um chefe ou então com as paradas completamente diferentes aí tem um mundo em que não é que tem um chefe é que você vira 2D e aí você joga como se fosse Mario Bros do Nintendinho e ganha uma lua ou então tem um outro mundo que você em vez de ter um chefe no final tem o show da Pauline e aí tem uma musiquinha bonitinha e você ganha uma lua no final esse jogo assim eu já falei eu não super adorei eu gostei de Mario 64 não super adorei eu joguei Mario 64 é legal mas eu prefiro Mario World e Sunshine pô Sunshine é legal mas eu prefiro Mario 64 e o Galaxy ah não o Galaxy é legal mas eu ainda prefiro o World e o 3D Land pô o 3D Land é bem legal com esse negócio de 3D e tal mas eu ainda prefiro Mario World o Odyssey nem eu esperava que eu fosse gostar tanto maluco foi o negócio de baixar a demo e jogar a demo e falar eu preciso desse jogo esse jogo é maravilhoso esse é na minha opinião o jogo de Mario mais divertido que tem e outra coisa né tem um elemento aí de você ficar jogando um jogo de 30 anos atrás que eventualmente você termina eventualmente quem joga cansa e aí quando chega o Mario Odyssey tanta coisa inovadora tanta inovador coisa inovadora é exatamente o termo porque eu podia dar pra entrar botar o cabresto e jogar até o fim do estágio e conseguir a lua e terminar o jogo só que se você explora e vai atrás de segredo você facilmente encontra muita coisa e se você realmente bota pra ir atrás de segredo aí o negócio vai fundo e como todos os bons jogos de Mario quando acaba o jogo ele estrala os dedos e fala já ouviu falar em Dark Side of the Moon boa sorte ah você é o brabão hein você terminou o estágio secreto ultra difícil já ouviu falar em Darker Side of the Moon e eu não terminei o Darker Side of the Moon e eu não gosto de ir atrás de olhar o wiki de olhar guia de ver o que eu tô perdendo mas eu não vou me surpreender se existir um Darker Side of the Moon depois desse estágio é fantástico é fantástico não apenas é o meu jogo de Mario favorito eu não tenho o menor pudor em dizer que é um dos meus jogos de Switch favoritos até hoje em 2019 a Nintendo tenta novamente lançar os New Super Mario Brothers U eles só relançaram no Switch porque sei lá mano ninguém comprou o Wii vamos tentar de novo não me fisgou 2020 opa perdão ainda em 2019 com o Super Mario Maker 2 agora nós temos uma versão melhorada do Mario Maker do Wii U asterisco ela tem um modo single player mais desenvolvido que o do Mario Maker ela tem mais estágios ela tem mais ferramentas para você criar estágios o que permite fazer estágios maiores e mais complexos além do que o Switch tem mais memória que o Wii U então ele também consegue fazer estágios maiores por causa disso quando sai Mario Maker 2 o online do Switch ainda é gratuito mas já estava anunciado que iria deixar de ser e aí vocês podem me chamar de velho paia por isso mas eu me recuso pode ser um real por mês eu me recuso terminantemente a pagar mensalidade para jogar online no videogame mas não é mensalidade é anuidade dá na exame absoluta mesmo não é uma questão financeira é uma questão de que eu estou pagando em troca de nada o jogo não tem um servidor ok, minto Mario Maker 2 até tem um servidor mas tanto jogo indie sustentando o servidor baseado na venda dos jogos eu acho muito zoado que a gente o que diabos a gente está financiando ao pagar online da Nintendo esse vídeo não é para reclamar do Nintendo Switch Online eu já reclamei muito do Nintendo Switch Online em vários outros vídeos é só eu velho paia me recuso terminantemente se eu preciso pagar eu já não gosto muito de jogar online vou ter que pagar para isso esquece filhão eu já não tenho hábito de jogar online pagando você está maluco em 2020 o Mario completa 35 anos e aí nós temos o Super Mario 3D All Stars eu esqueci de falar do Mario All Stars do Wii tem uma versão de Mario All Stars para o Wii que é vendida em disco e que foi um golpe porque ele é basicamente a ROM do Super Nintendo num CD de Wii o que acontece é que o Wii tinha um Virtual Console em que você comprava cada jogo de Nintendinho por 5 dólares e cada jogo de Super Nintendo por 8 dólares então se você comprasse Mario All Stars pelo Virtual Console você pagaria 8 dólares porque é um jogo de Super Nintendo e você ganharia 4 jogos de Nintendinho que dá um total de 20 dólares o que a Nintendo fez então em vez de colocar no Virtual Console o Mario All Stars ela lançou num disco e ela cobrava 30 dólares não é muito diferente do que ela fez com o Mario 3D All Stars na verdade o Mario 3D All Stars é um disco é um cartucho de Switch com Mario 64 Mario Sunshine Mario Galaxy são os 3 64 Sunshine e Galaxy a diferença é que o Mario na minha opinião o motivo pelo qual eu comprei o Mario 3D All Stars é porque o Mario Sunshine é caro para um caralho é assim o Mario 3D All Stars foi lançado por 60 dólares é caro caro quando ele foi lançado antes dele ser anunciado o Mario Sunshine de Gamecube tava entre 110 e 120 dólares depois que foi lançado o Mario 3D All Stars o preço do Sunshine deu uma caída é verdade mas ele ainda é bem mais caro do que comprar o 3D All Stars e como eu não tinha na época do Gamecube eu não comprei o Mario Sunshine ora essa ao invés de comprar o do Gamecube eu compro no Switch pra mim tá bom e também jogar Mario Galaxy em avião é da hora eu gosto não tem nada de super especial tem uma coisa especial ponto negativo 2020 foi o aniversário de 35 anos do Mario então tanto o 3D All Stars quanto o próximo jogo que eu vou falar foram lançados por tempo limitado foram os jogos do aniversário de 35 anos do Mario foram lançados em 1º de Abril de 2020 e eles foram retirados do mercado no dia 1º de Abril de 2021 isso não foi surpresa a Nintendo anunciou aos 4 vezes que era ó é isso aí galera aniversário de 35 anos do Mario a gente vai lançar pra comemorar dois jogos que só vão estar disponíveis durante esse ano acabou esse ano acabou o jogo os dois jogos foram Mario 3D All Stars e Super Mario Bros. 35 Mario Bros. 35 eu admito até fiquei com vontade de pagar anuidade pra jogar é uma mistura de Super Mario Bros. com Fortnite são 35 jogadores ele faz uma tela divide a sua no meio e os quadradinhos ao redor com 35 jogadores jogando Super Mario Bros. o primeiro original de Nintendinho ao mesmo tempo o seu relógio começa com 35 segundos toda vez que você mata um inimigo o seu tempo aumenta e se você mata vários inimigos em sequência não é que cada inimigo dá um segundo mas se você mata vários inimigos em sequência você vai ganhando cada vez mais segundos por inimigo e toda vez que você mata um inimigo esse inimigo cai no jogo de algum dos outros 34 jogadores que estão jogando com você toda vez que alguém morre ele sai do jogo e o último dos 35 que ficar é o grande vencedor meu Deus do céu eu fico tão chateado que a Nintendo tirou esse jogo porque é fantástico é divertidíssimo olha que boa ideia mano eu sem sacanagem eu pagaria não sei se eu pagaria 60 dólares não sei se eu pagaria 300 reais mas eu pagaria dinheiro por um Mario 35 em que 35 pessoas estão jogando Mario Brothers competindo entre si eu achei a ideia super Mario Brothers competindo entre si eu achei a ideia muito bacana e assim chegamos depois de quase duas horas de vídeo chegamos ao Super Mario Brothers Wonder o mais recente não vou falar o último mas o mais recente jogo do Mario até agora que a primeira vista ele é tipo o New Super Mario Brothers só que agora a Nintendo ela tava nessa neura maluca de lançar New Super Mario Brothers todo ano e enjoou mas agora o último New Super Mario Brothers foi lançado 11 anos atrás que foi o New Super Mario Brothers o tá tudo bem ele teve um remake do Switch mas o do Switch é o exato mesmo jogo que do Wii U o New Super Mario Brothers Wonder é um jogo novo simplesmente um jogo novo plataforma 2D tal qual Mario World ou Mario 3 ele tem um mundo por onde você navega e pode salvar tal qual o New Super Mario Brothers Wii você consegue jogar multiplayer simultâneo com seus amigos tanto presencial quanto online mas eu acho que esses 11 anos de folga deram pros level designers tempo pra se espreguiçar porque o level designer de Super Mario Brothers Wonder é realmente maravilhoso ele tem uma pegada meio psicodélica ok eu não abriria o gabinete de remédios das pessoas que fizeram esses estágios porque ele tem várias paradas de deturpar conceitos dos jogos do Mario como como você o cano pode ser flexível ele torce pro lado torce pro outro você pula numa montanha e ela afunda e ela é mole e você e as árvores as moitas são nuvens e vira e tal é tudo muito legal nossa eu tava achando que esse jogo era só mais um no Super Mario e aí eu vi um camarada postou um videozinho de um dos primeiros estágios em que as plantas piranha começam a cantar e fazem uma orquestrinha e vão caminhar em vez de elas só subirem e descerem elas vão andando até ela vai empurrando você e as plantas vão aparecendo pra ir cantando que delícia que delícia é difícil explicar em termos objetivos porque Super Mario Brothers Wonder é tão bom mas o melhor exemplo que eu posso dar eu tava eu tava jogando na casa da Isis com ela e aí a mãe da Isis ela para ela passa olha volta senta no sofá e fica toda sorridente assistindo o jogo ele é só um jogo contente é um jogo bonitinho é um jogo que legal mano só que ele não é um jogo fácil diferente do Mario 2 do Super Mario Brothers 2 que enjoa de tão fácil ele tem uma curva de aprendizado chegou sei lá no terceiro mundo o Mario Wonder começa a ficar difícil não difícil para ser injogável você sempre tem a opção de apertar o botão do Easy Mode de jogar do modo invencível em que você passa tudo sozinho só quero ver a história mas se você quer jogar com desafio você joga com desafio e eu acho que eu acho que o segredo é esse mano Mario 2D tem que sair de 10 em 10 anos aí fica da hora não tem muito o que dizer tal qual o Super Mario Brothers o Super Mario Brothers também não teve nenhuma inovação tecnológica ele só fez um jogo 2D muito bom os caras ficaram 15 anos de folga aí lançaram um jogo muito bom Mario Mario Wonder também agora os caras ficaram 11 anos de folga e lançaram um jogo muito bom quando estava lançando um jogo de plataforma por ano estava uma bosta e esses são os jogos do Mario os jogos principais do Mario apesar da maioria deles ser de plataforma eles são bem diferentes entre si eles tem focos diferentes eles tem brincadeiras diferentes eles tem mecânicas diferentes e olha essa eu pulei aqui todos os RPGs eu pulei os Mario & Luigi de Super Star Trek eu pulei os Paper Mario eu pulei os Mario Kart eu pulei todos os Mario Sport eu pulei um monte de jogo um monte de jogo não é exagero se você olha o artigo chamado lista de videogames estrelando Mario na Wikipedia você vai ver que eu pulei mais de 100 jogos só que todos eles são diferentes entre si os Marios que são iguais entre si são esse bloquinho de plataformas 2D entre 2009 e 2012 que eu concordo que foi um ponto baixo da franquia mas em geral eu me sentiria tranquilo se eu vejo um jogo do Mario Super Mario dá pra comprar e a chance de ele ser um jogo ruim é muito baixa todos jogos muito bons todos jogos muito divertidos e que venham mais mal posso esperar pra ver o que virá no futuro eu não espero que depois do Mario Odyssey e do Mario Wonder eu não espero que vai ter mais um Mario pro Switch mas eu também não acho que a Nintendo vai parar de fazer Mario tem uns rumores aí que o Shigeru Miyamoto já aposentou ele ainda frequenta a Nintendo porque quando ele parou de frequentar a Nintendo as ações da Nintendo caíram isso é a fé que o mercado tem no Shigeru Miyamoto então tem uns rumores que ele já aposentou já treinou a sua equipe e ele tá indo pra Nintendo só por aparências mas o cara tá velhinho já né o primeiro jogo dele é de 85 minto o primeiro jogo famoso dele é de 81 é mas as novas gerações aparentemente estão fazendo um bom trabalho o próprio Mario Wonder não foi feito pelo Miyamoto foi supervisionado pelo Miyamoto então e caraca eu devia ter conferido isso antes de falar eu sei que alguns dos Marios recentes não foi feito pelo Miyamoto foi supervisionado pelo Miyamoto eu tô apostando que foi o Wonder e tô torcendo pra que a galera não me mate nos comentários falar isso então vamos ver o que o futuro nos traz espero que tenha gostado desse vídeo se você gostou deixa o seu joinha se você não gostou deixa o seu joinha dúvidas opiniões sugestões correções se ação de comentários é de vocês e se vocês querem financiar o Fazendo Nerdice me ajudar a fazer mais e mais vídeos tem um link na descrição através do qual você financia todas as maluquinhas que eu faço por aqui espero que todos tenham se divertido e até a próxima tchau tchau olá lê nos comentários do meu vídeo sobre o platô da incompetência o Edu Casteller disse um conto de RH remunerado é um conto de RH feliz o Elba sendo pago pra fazer esse vídeo e a gente sendo pago pra ver durante o expediente eu gosto muito dessa forma de pensar e ela não tá errada tudo que você faz durante o expediente é remunerado se você vai no banheiro você vai no banheiro é uma cagada remunerada se você espirra é um atinho remunerado se você vai tomar café cafezinho remunerado então eu desejo pra todos bons vídeos remunerados do Fazendo Nerdice e me ajudem a remunerá-los também viu que faz falta o Thiago Glad conta que ele conseguiu emprego recentemente numa fábrica de alho e aí normalmente o Bebá funciona assim os funcionários explicam do jeito que todo mundo os funcionários explicam do jeito que o patrão quer quando o patrão tá perto e quando o patrão vai embora eles explicam o jeito que todo mundo faz é aquela é o velho jeitinho brasileiro né isso é um procedimento mal feito em que a forma como é feita no dia a dia é melhor e mais eficiente do que a forma que o procedimento manda ser feito às vezes isso pode implicar em problemas de segurança então eu não vou dizer ó parabéns que bom que é assim mas tem que ser muito tanso pra achar que não é assim que o mundo funciona o R35 ou rapidinho quer saber eu não vou nem tentar ler porque o comentário é grande os comentários são grandes e o tempo de hoje já tá acabando então só vou agradecer todo mundo por ter assistido e de fato vou dizer que esse vídeo foi muito melhor do que eu esperava o tempo que temos por hoje já acabou espero que vocês sejam divertidos tchau 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 tchau